Já tá gravando, japonês? Porra! Já! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Caralho, velho! Aí, Story, na moral, você já tá fazendo pra caralho esses mapas aí de custos. Eu não quero entrar num lugar do Japão, não, velho. Não aguento mais isso, cara. Eu não, Fih. Eu não tava gravando... O que que eu fiz de errado? Agora você me explica o que que eu fiz de errado. O que você fez de errado é não anunciou que já estamos com um vídeo novo Panic Center, japonês. Que mapa? De onde sai esse mapa, japonês? Mano, não sei. Eu estava procurando um mapa e eu vi a descrição desse mapa e eu fiquei com vontade de jogar. Porque, basicamente, esse mapa é o seguinte, a gente vai fazer várias coisas loucas. Eu não lembro mais, mas a gente vai hackear a EW, a gente vai lançar uma DLC grátis de MW2, a gente vai colocar servidor dedicado a MW2, várias coisas. Esse é o objetivo do mapa. É. A primeira frase da descrição é, pra você que é hater de MW2, seja bem-vindo, basicamente. É, tipo, a história é basicamente você gostava do MW2, só que aí você ficou estressado com o jogo porque ele era super ruim, tipo, era sucks, como eles falam lá. E, basicamente, você tem a chance de voltar em 2009 e fazer que ele seja o melhor jogo do mundo através desse mapa. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô escutando uns caras gritando, mas tá ainda na tela de loading. E esse parece um terminal. Falta você só. E o Black Copes ali, tá vendo? Não terminei. Tô vendo ali. É, exatamente. A parte final, segundo... A parte final que eu não entendi, porque a parte final que eles falam na descrição é a gente ajudar a Treyarch a ganhar dinheiro. Então, eu não sei. Mas, enfim, a gente vai entender conforme a gente for jogando. Tá gravado. Você não loada nunca. Aí, voltei, voltei. Aí, voltei, voltei. Ih, começamos no soco. Connect Interrupted. Eita porra. What the fuck, velho? Aí, voltou. Que porra é essa? Voltou. Que isso? Você não tá fazendo upload aí, não, né? C7. Ah, não tô, não. Mas eu não posso hostear, velho. Meu hoste é uma merda. Hostei aí alguém. A gente já rea... Já voltamos, já voltamos, já voltamos. Aí, entramos, entramos, entramos no soquinho. Conexão interrompida. Tá dando connection interrompida. É, esse jogo deve ter problema. É, estabilizou. Esse mod é esse. Então, não é meu hoste. É um jogo que deve ter algum problema. Ó, aqui tem como abrir the breeze, ó. Clear the breeze, dois pontos. Ah, esses caras, eu acho que eles são amigos nossos. Porque, segundo a descrição do mapa, tinha... Vai ter inteligência artificial amiga e inimiga. Peraí, tem... Como é que é isso aqui, velho? Aí, tem umas jarras estilo There Is aqui, ó. Eu preciso de uma arma, velho. Ó, aqui tem alguma coisa. Não, não tem. Aqui tem. Ó, objetivo da sua missão. Ó, vou ver. Find Collector's Copy of MW2. Make the MW2 DLC free. Destroy Robert Bowling. Meu nome dele que ele serve. Destroy Wnet. Beleza. Então, a gente tem que... A primeira missão era achar... Opa, peguei uma parada aqui. Time Machine Activated. Como assim? Máquina do tempo. Ah, é pra gente voltar pra 2009. Deve ter que entrar aqui, ó. Porque eles falam que... Logo na descrição, eles falam que a gente tem que voltar no tempo. Aí, entrei. E agora? Aí, apertei. Agora, espera. A gente começou com 3 mil pontos, cê tá ligado? Ótimo, porque a gente tá sem arma. Mano, eu não consegui... Eu não tô teleportando, velho. Aí, teleporte. Você apertou o botão de ação. É, eu esqueci. É. Nossa, olha que louco, velho. Que louco. Pra mim tá tela branca. Aí, agora, agora. Aí, voltamos no terminal agora. E olha lá, tem tempo. Tá vendo ali embaixo que tem tempo? A gente tem uma hora pra completar a parada, velho. Ih, perdemos dinheiro. A gente não perdeu ainda. Eu vou perder agora. Porque ele tá vindo. Nossa, eu tô... Você tá lento também? Tô lentaço, tô lentaço. Tô muito lento, velho. Nasceu o zumbi aqui, nasceu o zumbi aqui. Ele tá bêbado, ele tá bêbado. Onde você pegou a arma? Não peguei a arma. Não, parecia que você tava com a arma na mão. Não, ó. O cara parece que tá segurando com a arma na mão. Opa, não mata nenhum zumbi. Não mata nenhum zumbi ainda. Tá perdendo ponto. O que? Já matei. Eu já matei. Ah, no points. No points. Não mata, não mata. Caralho, que troca. Opa. Olha, tem um piu aqui, garoto. Que que é? Peguei um ponto na caixa registradora ali. Ah, tá. Olha como é que eu tô creme de novo. Cara, olha um tanto de zumbi aqui, velho. Opa, achei alguma coisa aqui, ó. Pringles. Ih, comi Pringles, garoto. A colher, me travou. Sua santa já caiu. Tô matando aqui, pera aí. Eita, que que tá acontecendo comigo, gente? Eu tô do... Eu virei o flash, só que eu tô espunado ao mesmo tempo. Eu vou cair também. Cair. Caralho, eu comi algum... Eu não sei se eu comi Pringles ou se eu bebi óleo. Vai, reviver, reviver. E mapa louco, velho. Aí, não tem round e tem zumbi pra caralho. Nossa, olha como é que eu tô rápido. Meu Deus, eu tô muito rápido. Olha, olha pra mim. Tá mesmo, tá mesmo. Dá pra você comer as paradas, velho. Mas é onde que eu não... Ah, tem aqui, ó. As prateleiras aí, mas cuidado. Speed 2x2 aqui, ó. Tem uns negócios de whisky aqui, velho. Nossa, mas eu quero cancelar isso, cara. Ai, ai, ai. Eu tô bêbado. Eu tava bêbado já. É, eu também fiquei, velho. Mano, eu tava andando muito rápido. Eu não tinha nem como me controlar. Eu tô bêbado, viado. Alguém me revive. Ai, calma. Calma que eu tô bêbado. Calma aí, eu vou lá primeiro. Estou aí. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Quase morto. Eu não consigo correr, velho. Eu tô bêbado ainda. Esfaquei esses caras aí, esfaquei esses caras aí. Estou esfaqueando. Estou esfaqueando. Estou esfaqueando aqui. Mas tem outro cara aqui, ó. Eu dei esfaquear. Eu dei esfaquear ele. Velho, não bebe nada. Epic fail. Não bebe, não bebe nada. Epic fail, velho. Claro, vocês são tudo noob. Mas esse mapa é muito louco, velho. Esse mapa é muito louco, velho. Mano, eu tava muito rápido. Você não tá noção. Eu dava um toque. Eu dava um toque de andar e ele me jogava lá na frente. Eu caia no meio do zumbi sem nem poder pensar direito, velho. É, tem uma hora pra fazer a parada. Não bebam nada, velho. Já viu que ficar bêbado fica mó zoado. É melhor ficar com velocidade normal. Pois é, então. Quando aparece a parada pra você comer ou beber, ele aparece aparentemente o que a parada faz contigo também, mas... Então, mas o meu disse que era speed vezes 2 e não ficou. Eu não conseguia correr, eu só fiquei bêbado. No comecinho eu fiquei rápido, mas depois eu só fiquei bêbado. Tem que entender melhor isso. E eu não consegui faquear o zumbi. Tentando faquear e ele errava a facada, tá ligado? Na real, a gente tem que achar logo uma arma em algum lugar. É. Aí nascemos. Vai dar connection interrupt, que o mapa dá uma bugada. Vamos ver pro lado de cá, que a gente não viu. Não tem nada. Aparentado? Por que não? Ah, a gente tem 3 mil. Dá pra gente abrir isso aqui, então. Olha lá, abri. Você fodeu. É a porta da esperança isso aí, ó. É um euro... Aqui, ó. Peguei um bank card. Peguei um mastercard aqui, garoto. Sai da frente, que fui eu que abri quem vai pegar. Sou eu. Peguei arma. Ah, peguei o sniper. Peguei o 10 antigo. Pô, pegou o M9. Quem pegou o M9? Vou pegar, hein. Vai pegar não? Eu vou. Ah, eu já peguei. Ah, não. Eu posso pegar duas. Eu tenho que escolher. Ah, é aqui que a gente pega as paradas, velho. Foda que essa aqui não dá pra abrir mais. Pô, aí é a porta dos desesperados, né, velho? Vai sair um macaco ali da porta 4. Bom, vambora. E vocês, quando vocês abriram, tinha um mastercard pra vocês pegarem? Não, só o teu. O meu tinha um cartão de crédito. Eu peguei um cartão de crédito. Mas a gente vai usar mais pra frente. Ó, o objetivo da sua missão. Vamos ler de novo, ó. Ah, isso é pra mostrar, né? Vou transportar, né? Fazer a DLC, destruir o Robert Bowling, ligar o servidor dedicado, destruir a IW. Foi indo embora, falou. Aí eu falou. Adiós. Vamos ver se mata um tiro essa arma. Vamos ver se mata um tiro essa arma. Vamos lá um T. Ó. Opa, achei alguma coisa aqui, ó. Eu preciso de uma 2 boxes para reparar isso. Ai, ganhei 2 pontos para a máquina registradora, velho. Porra. Mano, e não tem round mesmo? É assim mesmo? É assim mesmo? Só vai matar o zumbi, então... Essa de salvar o zumbi não existe. Nossa, os zumbis são fortes, né, garoto? Tá lagadinho. Minha pistola aqui é fraca. Tá lagadinho? Tô lendo. E chicken. Encontrei uma galinha. Ah, olha isso, cara. Fiquei travado em quê? Foi em mim. No mínimo no stolen, né? Não, era em mim. Eu tô longe pra caralho. Eu tava atirando no cara. Calma aí que eu tô revendo ele. Ó, vacilo, Riot. Fica travando, velho. Ah, eu ia saber que você ia dar uma facada no cara. Eu ia continuar atirando. Desbalar cabalho. Olha que velho. Nossa, mas aqui essa arma é forte. Tô procurando a toolbox que o Japa falou. Ó, encontrei uma P90. Aí, peguei uma parada aqui. Ó, comer vegetais. Pegar o telefone do George Clooney, velho. WTF? WTF? Dá pra pegar aqui o telefone, o telefone celular. É, aqui. O Robert Booney aqui. Deixa eu pegar o telefone. Ele pulou, né? Cell phone number of George Clooney obtained. Viu? Aparece pra vocês? Apareceu. Eu tô vendo as paradas de comer aqui. Ó, não bebe. Não bebe, não come. Peguei uma parada aqui. Isso aqui. Aí, caí. Nossa, eu fiquei cercado, mano. Calma. Não, relaxa. Tem lugar pra abrir, velho. Vindo aí. O foda é que você morreu atrás do spawn, velho. Vai, vai que eu tô matando aqui qualquer coisa. Ai, caralho. Pior que não tem round e tem spawn eterno já. Já tô sem missão zerada. É, então. Não tem como salvar, gente. Tem que achar uma forma de pegar. Ah, não acredito que veio um cara por trás. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou viver. Caralho. Aí, um teddy bear, um teddy bear, um teddy bear. Ah, eu peguei. Porra essa. O que isso? Falamos o que? Eu peguei, achei uma caixa registradora. Vocês já subiram ali pro segundo andar pra ver o que tem ali? Não. Nem deu, os zumbis não descem. Tá vindo zumbi pra caralho de lá. É muito zumbi. Eu tô indo. Outra caixa registradora, garoto. Subi, subi, subi. Eita, tá explodindo tudo. Meu Deus. Tá tremendo geral, é. Quase que eu tomei dano, velho. Também. Você achou a arma? Eu encontrei. Aonde? Tava em cima de uma bancada. Eu tô achando dinheiro pra caralho. Eu tô roubando todas as lojas aqui. Eu peidei agora essa porra? Peguei mais dinheiro também. Cê acha muito caixa eletrônico, velho. Muita caixa registradora. Muita caixa eletrônico. Ó, vai explodir de novo. Tá explodindo. Esse barulhinho parece que é de explosão, mano. Olha lá. Mas o que que é que tá explodindo? Não sei. Aqui, ó. Achei onde liga pro George Clooney. Achei o telefone. Liguei pro George Clooney. Ai, sai de mim. Cê me travou, velho. Não, o cara já ia te pegar. Ele tava atrás de tudo. Eu liguei. Special box dropped. Vai, 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 vai. Uma bota especial. Matei, matei. Porra. Ih, ó o zumbi bugado aqui. Eu preciso de uma arma, velho. Eles ouviram que eu liguei pro George Clooney? Ouvi, ouvi, ouvi. Ó, eu encontrei dois security cards. L2 e um dunk. E aqui? Ih, eu posso chamar um Pavelow, garoto. Isso aqui é o que que eu não tô conseguindo pegar? Tem uma mãozinha aí, não tem? Tem. Não consigo pegar também. WTF? Acabou a minha munição. Nossa, o mapa ele é meio bugadinho, cara. Eu liguei pro um Pavelow. Infected by H1N1? H1N1? WTF? WTF, velho. A gente pegou a... 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 Onde você pegou a arm stolen? Eles nascem do nada. Ali em cima da bancada ali. Me revive aqui, me revive aqui. Que bancada? Ai, caiu. Fudeu, eu não tenho munição pra matar ninguém, cara. Quanto mais reviver... Eu tenho munição do chão. Se você conseguir subir, eu tô matando. Não tenho como, cara. Tem muita gente aqui. Teria que dibrar demais os zumbis aqui. Porque, caralho... Os caras sumiram de nada atrás de você. Não tem ponto de spawn. Eles nascem, simplesmente. Ah, eles caem do teto, velho. Ih, renasci. Já renasci morto. Me revive aqui. Caralho. Eu renasci tomando porrada. Vê, que ridículo, cara. Tô aqui no telefone do George Clover. Como é que você levantou isso, Tony? Ah, você morreu e renasceu. Levantei também, eu renasci, eu renasci. Mano, eu gastei 5 mil pra chamar um Pavelow e eu não tô vendo esse Pavelow. Quero arma. Onde vocês pegaram arma? Não peguei a arma. Eu peguei em cima e deu uma mancada, mano. Tá, valeu. Vou ver se eu encontro ela de novo pra falar pra você. Ah, não revivi. E cai de novo. Tá vendo? Morri também. Muito difícil. Tentar reviver o Sosete e morri. Eu vou ali pra cima. Aproveitar que não tem tanto zumbi ainda e eu vou explorar ali em cima, velho. Eu tô explorando ali embaixo da escada aqui, que a gente não explorou. Ó, encontrei uma Uzi. Deixa eu pegar ela. Ó, vai explodir, velho. Caralho, eu encontrei uma loja de armas. Só Sete, cadê você? Meu Deus. Vem aqui. Aonde, aonde, aonde? Aqui embaixo da escada. Embaixo da escada aqui, ó. Vem aqui onde eu tô aqui, ó. Tem o M60, tem o caralho A4, tem o M60, tem um monte de coisa aqui. Olha isso, velho. Vou pegar tudo, deixa a coisa pra mim. Olha aqui. É a loja de arma, velho. Tem uma M14 aqui, ó. A K-34, vou pegar. RPD. Peguei. Caralho, não dá pra ativar por aqui. M60 com a RPD. RPD interessante, hein. Peguei a K-34U. Bolt 45. Caralho, vou pegar essa arma, velho. Cadê? Você pegou a RPD? Vocês tem que deixar, hein. Deixa a M60 pro C, pô. Eu peguei a... A K-34U. Uma loja de guitarra aqui, velho. Não tem drop esse mapa, já. Se ligaram, tem que economizar munição, hein. Tem que economizar munição. Ó. Eu não consegui ter uma parada aqui. Opa, caixa registradora. Sinal de ponto. Aqui é minha. É da mãe. Coisa o George Clooney lá. Coisa o George Clooney lá. Ah, é. Deixa eu ir lá. Coisa daqui antes que a gente fica preso aqui. Vambora. Morre, desgrama. Ó. Vai explodir mais alguma coisa aí. Ele dois security card e obtém, tá. Obtive um security card aqui. Ó, vou pegar aquilo lá do Clooney. Tem que vir... Onde que é? Pra ligar pra ele aí embaixo da escada. Pra que sobe aqui pro segundo andar. É atrás dela. Tem vários telefones lá. Hey, man. Deixa eu começar a ser full. Dê-me um helmet. WTF? É, eu tô no banheiro aqui, ó. Apertei um botão e ele falou isso. Tem que dar um capacete pra ele. Tem que achar em alguma loja, talvez. Normalmente. Mas eu só encontrei a loja de arma. Tô procurando. Encontrei uma loja de vinil, uma loja de tabaco. WTF? Fechou a loja daqui? Ah, não. Tá aberto ainda. Ah, não acredito. Eu trombei em você, né? Não. Eu tava muito longe, velho. Sério? Caralho. De repente eu fiquei travado. Deve ter sido o zumbi que te travou, não. Deve ter sido o próprio zumbi, é. Ah. Ó. Você não pegou ponto aqui porque estou, hein? Vacilando, hein. Onde? Eu não vi. Tem um monte na parede aí. É só... Tem uns monte de caixa automática na parede aí. Eu peguei no... No supermercado lá. Vamos dar rebuild aqui na parede. Agora eu não sei o que fazer aqui, velho. Eu tô matando zumbi pra caralho. Achei outra parada aqui, mas não faz nada. A mãozinha fica... Aparece a mãozinha, mas não acontece nada. Aí, puta merda. Pô. Peraí que eu... Tô no segundo andar, velho. Vai lá, se você consegue ir. Eu tô... Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Vou tentar te ajudar aí. Peraí. Os zumbis estão tudo aqui comigo, mano. Ficar esperto com esses potes do céu, cara. Nossa, tem uma turma descendo, velho. Muita... Peraí, eu vou subir. Eu vou subir, dá pra subir. Dá pra subir. Dá pra subir. Ventos, ventos, ventos. Ui, 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 ui. Matando geral aqui com o RPD. Vai, 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 vai. Vou subir aí pra ajudar vocês. Boa, boa, boa. Vai. Valeu. A gente tem que encontrar uma loja de capacete. Deixa eu ver. Ó, a loja da Infinity Ward. Aqui a loja tá quase tudo fechado, cara. Será que elas não vão abrindo? É parada. Ó a bomba de novo. Tá uma loja que tá destruída aqui, velho. Peraí. Ó a procurada aqui. Ó o Ted Bear grandão. Ó o Ted Bear gigante, velho. Ó o Ted Bear gigante, velho. Ó, tem uma parada pra pegar aqui. Tá escudindo a porra toda. Ó lá, infectado pelo H1N1. Infectado pela... Ó, V, New, Urless, Key, Obtained. Eu peguei. V, New é, pode crer. E agora a gente foi infectado pelo H1N1. What the fuck? Como é que a gente vai fazer agora? Sei lá o que que isso faz, velho. Eu tô levando dano, velho. Eu não tô levando dano, não. Também não. Eu tô. Foi só você que foi infectado. Caralho. É, grip suína, né? O porquinho tem que pegar as coisas. Mas você tá morrendo? Não, eu tô levando dano, mas não tô morrendo. Ih, acabou a munição, velho. Caralho, do lado surgiu um cara em cima de mim, cara. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar aqui, peraí, peraí. Eu tô sem arma agora. Ai, ai, tô vermelhão, tô vermelhão, tô vermelhão. Ai. Nossa, enganado. Ó, os caras tão andando mais rápido, hein. Vou morrer. Ai, nossa, eu ainda tô vivo. Não sei qual, agora caí. Ah, acabou minha munição. Os caras tão mais rápido, velho. Tem uns caras mais rápido já. É, tem uns caras mais rápido. Foda que eu não tenho mais munição, acabou a munição da P90. Se eu ficar vivo e vocês morreram, vocês renascem. A gente renasce, então eu tenho que ficar vivo. É, sem arma, mas renasce. Pode eu ficar girando aqui, velho. Renasci, renasci. Eu consegui descer, velho. Fodeu, mas já renasci preso. Já renasci preso. Onde a arma de... Onde a loja de arma, velho? Lá embaixo. Pode parar de matar, não. É lá embaixo da escada. Pode parar de matar, não. Acumula muito, velho. Taca granada aí, velho. Não tem, não tem, filho. Cara, eu vou ficar preso. Olha, os caras dropando, velho. Muita gente. Puta que pariu. Tenta ficar bem longe dos zumbis, que eu já vou renascer. Se eu renascer... Eu renasço em vocês, entendeu? Tenta ficar bem longe dos zumbis. Se não, eu vou nascer em cima dos zumbis. Se eu ficar longe dos zumbis, peguei. Peguei. Peguei M60 aqui. Ó, renasci. Renasci no Hayashi. Eu vou tentar descer. Eu tô limpando os zumbis. Vem aqui pra loja de arma. Eu vou descer, eu vou descer. E a loja é aqui? É aí na esquerda. Aí, entra aí. Onde eu pego a arma? Aqui. Petrol. Eu tive petróleo, velho. Mas onde tem arma, cara? Aqui nas paredes, mano. A Uzi. Ah. Aí, o zumbi aqui. Mata, mata. Caralho, pega logo a arma. Não tô conseguindo pegar, velho. Acabou as armas já. Mano, tem uma arma aqui no chão, em cima de mim. Aqui. Eu tenho essa. Ó, peguei alguma coisa aqui. Aí, você pegou um capacete. É lá no banheiro. É lá no banheiro. É lá no banheiro. Banheiro aqui na frente. Ó, a toolbox. Ah, é a mod tool lá. Ah, não, não. Não é no points. Vai tomar no cu. Wtf, velho. Mas será que não é mesmo a toolbox, cara? Onde que precisava de toolbox mesmo? Onde que eu tenho que ir? Onde que é o banheiro? É que eu tô aqui. Eu vou usar, ó. Thank you very much for your help. Take care of your money. Take care of your money. Deu dinheiro. Ai, fiquei preso! Peraí. Ai, meu deus. Ai, meu deus. Vamos me cercar. Caralho, que indícola onde eu fiquei preso, velho. Ai, mano. Eu quero reviver. Ah, caiu. Não tem como reviver, cara. Esse mapa é impossível reviver. Não tenta reviver, não. Melhor é ignorar. Parece que sobreviveu. Fica longe dos zumbis já, se possível. Eu vou nascer logo atrás de você. Onde que precisava da toolbox? Você lembra, Stolen? No telefone ali, onde você ligou pro George Clooney. Mas no orelhão, no orelhão, né? Orelhão. Fudeu, velho. A gente tá preso aqui, Rache. Eu vou limpar esse lado aqui. Dá pra passar aqui. Seria um por não, mas tá valendo. Olha, essas comidas aí. Passei. Passei, 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 passei. Que que é isso? É onde o Rache tá aí. É bem aí onde usa o toolbox. Ah, é aqui. Pode crer. É aqui que eu falei. Cara, e a gente precisa de arma. É, mas não é. Não funcionou, não. A facara é muito bugada, velho. Na boa. Mas ela mata uma porrada, pelo menos. É, mas é bugada. Você vai dar e não bate as vezes, velho. Parece que o Rache aumenta a velocidade em 5 vezes. Por isso que aquela hora eu fiquei ultra, mega, ultra rápido. Fudeu, Stolen. Não dá pra chegar aí, não. Não, não. Não precisa vir, não. Caramba, velho. E eu tô com essa porra das H1N1, eu tô levando dano direto, velho. Eu tô tipo, sei lá, algum zumbi tá me batendo nos... Ó, tem um Ted Bear aqui. Boa. Agora dá pra viver o Stolen. Some luck, bastard. Apareceu o quê? Some luck, bastard. Agora alguma coisa. É Max Amo, Max Amo. Eu tomei o Red Bull, ó. Eu tomei o Red Bull, eu tô com 1.2 de velocidade. Não me fez nenhum mal. Toma Red Bull aí. É bom. Você fica mais rápido e não me deixou bêbado, não me deixou nada. Onde tá o Red Bull? Preciso de arma. Preciso de arma. Eu vou precisar de arma. Só não tomo óleo, velho. O óleo é ridículo. Ah, Red Bull. Ah, liguei, liguei pro Clooney lá. É, a gente tem que começar a fazer esses bagulhos, cara. Ó, o Weapon Box Dropped. Ó, o Weapon Box Dropped, tá vendo? Essas paradas vão aparecendo, a gente tem que ir fazendo essas porra. Deixa eu ver aqui, ó. Liguei pro Clooney também aqui.